Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Significado para vivermos o Evangelho. O anjo Gabriel anuncia a Maria que ela foi a escolhida do Senhor para ser a mãe do Salvador. Ela fica surpresa diante da novidade e não consegue compreender tudo. O mensageiro de Deus lhe diz, Não tenha medo, Maria. Em seguida, recorda as grandes promessas que irão se realizar através do seu Filho Jesus, que será chamado Filho do Altíssimo e nele se realizará finalmente o reino de Deus que todos estavam esperando. Maria acredita que para Deus nada é impossível e coloca-se à disposição dizendo, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma resposta admirável de bondade e de confiança no Senhor, entregando-se inteiramente à ação divina. O testemunho de Maria nos toca profundamente para refletirmos sobre as nossas atitudes frente aos projetos que Deus tem para a nossa vida. Sabemos acolher com confiança total nele? Nesta solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, somos instigados a refletir sobre a nossa resposta ao chamado que Deus faz para cada um de nós. O exemplo de Maria, a Mãe de Jesus, é um convite para acolhermos os planos de Deus para nós e para o mundo, com um coração aberto, disponível e comprometido para fazer a vontade do Pai, dizendo sim a Deus em todo o tempo. O Papa Francisco diz que a Virgem Maria não se perde em vários raciocínios, não coloca obstáculos ao Senhor, mas com prontidão se confia e abre espaço para a ação do Espírito Santo. Coloca imediatamente à disposição de Deus todo o seu ser e sua história pessoal, para que sejam a palavra e a vontade de Deus a moldá-los e levá-los a termo. Que a festa de Nossa Mãe nos ajude a fazer de toda a nossa vida um sim a Deus, um sim de adoração a Ele e de gestos cotidianos de amor e serviço.